Gravando Pô, aí galera, beleza, tá lá aqui E bem-vindo a mais um vídeo, tô aqui no canal de todo mundo Aqui já Mano, eu tô cansado, véi Tô ficando cansado E galera, no último vídeo Tinha um negócio aqui, né Que é o túmulo É o túmulo aqui, mano Será que a gente cava? Mano, a gente tem que encontrar alguma coisa pra poder cavar, na verdade, né Cavar camão é meio embaçado Que merda foi essa? Mano Todo mundo escutou, né, mano Ah, mentira Mano, é o Dunga Mano, é impossível, mano Não tem como ser o Dunga, Ítalo Ítalo, a gente queimou o Dunga, mano Mano, a gente Foi um barulho de voz de menina, velho Caraca, é outro Dunga, véi Mano, é impossível Mano, mas a gente queimou o Dunga Mano, ele tá chorando Esse é outro Mano, será que é irmão do Dunga? É outro, segura isso aqui O nosso da touca era vermelha Segura isso aqui Será que é irmão do Dunga? O Dunga foi despedaçado, um monte de coisa Então, esse é outro, véi Mano, não é possível Olha o brito, velho Não é possível, mano Apareceu outro Dunga Ela chacra, mano Todo preto, mano Mano, ferrou Mano, é irmão do Dunga Mano, deu ruim Ainda vai ter que quebrar ele, mano Não, o Dunga lá a gente destruiu Mano, vai dar ruim, véi Mano, a gente tem que pegar esse Dunga Tem que destruir Vai deixar ele aí? Mano, aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o outro Vai andando todo mundo na pênis Tá mesmo? Olha o Sota Vocês deixaram lá o negócio, né? Sim, sim, sim O Cristiano, o negócio Doente, né? Sim, calma Vamos pela mata Vamos pela mata aqui, mano Demorou, demorou Chega aí, mano Chega aí Ô Sota Por aqui, mano Mano, você lembra Lembro, mano Era tipo uma caixa d'água, véi Ai, caraca, meu pé Tem alguma coisa aí? Ah, aqui era esbaga de piscina Ainda tá aí, esbaga Tem lá embaixo É lá embaixo É do outro lado Aqui não tem nada, mano Aqui não muda nada, não Galera, só lembrando Que a série sai todos os dias, tá bom? Seis e meia no canal A gente tá de novo aqui no Chakra Mano Esse bicho tá bravo Não sei, mano O que fazer Tá muito escuro Mano, tá dando medo Tá muito escuro Mano, o Dunga apareceu, véi Eu vi O Dunga apareceu, mano Mano, olha essa árvore Na moral, mano Mano, caiu tudo, véi Tem barulho de passo Sem ser a gente Tá perto Tá perto, Heaton Para de andar Todo mundo Tá perto, mano Mano Vocês ouviram risada de menina? Agora fez mais alto Só foi o que Vambora Eu não vou ficar aqui não, tipo Mano, que merda é essa? Vai se ferrar, tipo Calma, gente Tá aqui embaixo Tá perto, mano Mano, vamos Ô, Italo Não fica vacilando, não Cuidado Eu tô sendo muito barulho, véi Eu sim, mano Galera, se vocês estiverem vendo alguma coisa, mano Atrás de mim Deixa aí nos comentários, mano Italo, cuidado, véi Mano, tá muito frio aqui, galera Eu deixei minha blusa Nesse lugar Que barulho foi esse? Isso aí, mano Mano, tem alguém aqui em cima, véi Tem uma cadeira ali, ó Tem uma cadeira ali, mano Tem uma cadeira ali, mano Ali embaixo Mano, vai dar ruim, véi Tem uma cadeira ali, só, tá Mano, tá mais perto De novo, mano Mano, tem uma cadeira ali, véi Alguém tá com alguma coisa aqui, mano Vem fodendo Mentira, mano Mano, ele veio aqui de cima Mano, será que é o Dunga que tá falando isso daí, Italo? Só pode Mano, que negócio é esse, véi Que negócio é esse, mano? Oi, Italo, na moral, mano É o Duende, mano Que tá falando isso barato, na moral Não é possível Mano, então eu vou lá em cima Minha câmera até desfocou, agora sim Mano, é impossível Não tem, não tem outra coisa Além de falar É o irmão do Dunga, mano Mano, mas parece que veio daqui Mano, tá muito perto, véi Cistou o barulho de passo, mano Não tem como, não De novo De novo Tá todo mundo parado Todo mundo parado Eu não tô sentindo que tá perto da gente, véi Muito perto Parece que tá nas árvores Mano, não dá pra entender da onde tá vindo Todo mundo, véi Mano, não quero ficar mais aqui, não Pô, minha câmera bugou De todo mundo De todo mundo bugou A minha parou de gravar Enfim, ó O negócio tá aqui Mano, vamos Mano, tá um barulho vindo de lá, Italo Do outro lado, mano Tá vindo do outro lado, mano Tá de lá, Italo Mas veio de cima que caiu, velho Mano, na moral, foi dali, mano Foi de cima que caiu Eu tava atrás Tá bom, então, mano Tava tendo barulho de engelada, velho Mano, cadê o Dunga, velho? O quê? Ó Cistou isso? Tá ouvindo isso? Tá ouvindo o oi, velho Mano, tava vindo daqui de cima, mano Que merda é essa, mano? Mano, vamos sair daqui Alguém viu? Não viu, mano, tava todo mundo aqui na frente Você viu isso, Matheus? Eu não saí do lugar, velho Não, eu não tô vendo, o duende sumiu, mano Mano, já era O Dunga já era Acabou com a seca aqui, velho Mano, vai essa porra, velho Olha, mano Mano, não adianta correr, tio Mano, o Dunga vai vir atrás da gente, mano Não dá, tio Não dá Não tá tendo jeito aqui, mano Não tem condições mais, não, Ita Não tem como a gente ir pra mata, velho Vai todo mundo pra mata, o que vai dar, mano? Mano, a gente pode se perder, velho E aquela cadeira lá no meio do nada, mano? Boa pergunta Nunca vi nunca aquela cadeira na minha vida, mano Não tem sentido Não tem sentido, mano Da próxima vez que achar o duende, vamos pegar ele Não, é o jeito, mano Vocês iram Pra te atacar, velho Veio no meu pé, mano Veio em minha direção Mano, esse bagulho aí machuca Mano, como é que a gente vai pegar ele? Tava na nossa frente Mano, alguém vai ter que ficar com ele, mano Quando ele aparecer de novo, mano Mano, vamos encerrar o vídeo, na moral Galera, terminando esse vídeo por aqui Só lembrando que essa série sai todos os dias Seis e meia no canal Fiquem ligados Volto com o like de vocês O apoio de vocês Basta notícias Não tem que falar mais nada Falou